Gente, estou chegando em Flores da Cunha. Hoje é sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Não tem atendimento online, então não adianta inscrever para mim. Eu estou desde quinta-feira santa trabalhando todos os dias, inclusive nem Páscoa tive. Se vocês acompanharem aí pelos vídeos. Hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Eu vim fazer uma visita a uma menina pactuada. Aliás, na verdade, vim fazer umas aberturas e tratar o pacto dela. E amanhã eu tenho um trabalho à tarde presencial com o rapaz que vem de São Paulo. Então amanhã, depois das quatro, cinco da tarde, é que eu vou folgar e domingo que eu vou descansar. Segunda-feira volta tudo de novo à correria. Tudo de volta. Hoje, sexta-feira, eu só fui fazer esse vídeo. Parei agora. Meio dia e pouquinho. Parei agora para fazer esse vídeo. Porque no vídeo de ontem, eu falei que eu ia falar quando que era para refazer os trabalhos. Quando que precisava refazer um trabalho. Principalmente essa semana que eu vim mexendo em amarração. Não sei se vocês vão escutar bem, porque tem muito movimento de carreta e caminhão aqui na rodovia. Eu estou entre Caxias, saí de Caxias do Sul e chegando em Flores da Cunha. Vamos lá. O tal do trabalho de amarração, ele tem que ser refeito. Ele exige uma manutenção. Se em três a quatro semanas você não teve resultado ainda, ele tem que ser refeito. Ele tem que ser mexido. Se em três, quatro semanas você não surgiu nenhuma mensagem, nenhuma mexida, nada, você tem que mexer de volta. Não vai ser um trabalho, não vai ser no primeiro. Se alguém falou para você que com um trabalho resolve, que no primeiro resolve, está mentindo. Já está te enganando aí. Por quê? Às vezes você já está num caso de seis meses, um ano, dois anos separado da pessoa. Não vai ser num trabalho. A não ser que você vá para um ritual muito forte, grande aí, que aí tudo bem. Mas esse trabalho que o pessoal faz por aí, não faz. Na primeira não vai tirar. Então, o segredo para um trabalho de amarração é a quantia que você vai fazer em cima. Quantos? Um, dois, três, quatro. Por quê? Quando você consegue abrir um portal, um portal de acesso à pessoa, aí é só fazer assim. É igual a música do Lanzantan, é só fazer assim que volta. Mas abrir esse portal não é fácil. A acessibilidade não é fácil. Quando eu falo para o cliente, não fique com outra pessoa, não mexa com outra pessoa, não quebre as energias. Por quê? Porque você tem que abrir o portal para atrair para o teu cliente, para o teu consulente. O vítima do teu trabalho amarrado, a pessoa do teu trabalho, tem que ser atraída para ele. E aí que entra a parte da energia do cliente. Porque abrir esse portal não é fácil. Mas a partir da hora que você abre, que você tem acesso... Opa, já recebi uma mensagem dele. Deixa os caminhão passar. Opa, ele já me mandou uma mensagem a mais. Opa, ele já me desbloqueou. Opa, a gente se cruzou na rua. Ó, eu vi no Instagram, ele já não está mais com outra pessoa. São os primeiros resultados para conseguir a prova de que esse portal está aberto. Então, se em três, quatro semanas você ainda não teve resultado, tem que refazer ou fazer um outro trabalho. Ou mexer em uma outra linha até que acerte. E isso eu não estou falando de quem está fazendo trabalho só comigo. Isso aí você pode usar com a pessoa que está fazendo trabalho, com meus colegas por aí. Com a pessoa com quem você começou a fazer um trabalho. Não é por isso que você tem que sair mudando de terreiro, mudando de pai de santo. Né? Então, é mais ou menos por isso daí. Gente, eu vou bater uma visita agora nessa minha cliente. Mais uma noite que eu virei na estrada. É de casa aqui, são 590 quilômetros e eu fiz de carro. Terminei ontem os trabalhos, saí de casa ontem, acho que era 11 horas da noite. E agora eu vou fazer esse trabalho dela. E aí eu vou voltar para dormir hoje em casa, porque amanhã, depois do almoço, duas horas da tarde, eu tenho um babaegum para fazer. E só depois ali que eu vou descansar. Consulta para Curitiba, dia 30, encerrou. Não tem mais, não tem mais vaga. Encerrou. Só voltando a lembrar, eu estou cobrando 250 reais a minha consulta online, 30 minutos, videochamada e tal. E estou cobrando 750 presencial. Então, na terça-feira agora, por exemplo, eu estou com agenda cheia presencial. Gente que vem de vários lugares do Brasil para caçador. E no dia 29 e 30, em Curitiba. Também presencial. Pessoal, só vem com o Diego aí que sabe qual que é o hotel que eu vou estar atendendo, mas não tem mais horário, não tem mais vaga. Esse mês agora que entra, no último final de semana de maio, tem o Pacto Coletivo. O próximo vídeo, o vídeo de amanhã ou de segunda-feira, eu vou explicar sobre isso e falar os valores certinho. Tá bom? Deixa essa moto passar, vamos ver. Oi, oi, oi. É muito barulho. Vamos deixar passar. Meu pai amado, que algum proteja. Gente abençoado, final de semana, paz, luz, força, proteção, axé para todos vocês. Muita energia boa. Eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo, que é trabalhar. Quem quiser falar comigo, é só agendar um horário, porque eu não falo sem horário agendado. Não trabalho sem agenda, sou bem organizado. E que vocês tenham abençoado o resto de semana aí, quem emendou o feriado, se cuida na estrada. Contem comigo.